Se mexe devagar, que desse jeito tá gostoso Essa mulher joga do lado, joga do outro Se mexe devagar, que desse jeito tá gostoso Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa, encaixa Ao vivo Quero ver você enxergar, quero ver você enxergar O carro tá tão gostoso Quero ver você enxergar, quero ver você enxergar O carro tá tão gostoso, não tem hora pra acabar Que essa mulher joga do lado, joga do outro Se mexe devagar, que desse jeito tá gostoso Que essa mulher joga do outro Se mexe devagar, que desse jeito tá gostoso Agora encaixa, encaixa Aqui, encaixa, encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa Troca! Galatas de Mallorca, em alfagatas Galatas 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 Quero ver a sua aí ó Galatas Galatas De vez em quando acontece Do conjunto da traduções Do cantor do bem de manual Eu na enxia da presença Do meu vinho Do meu gaipe E até um xigalto Que cochicha desse jeito Tô pedindo o padeirão Tô pedindo o padeirão Tô pedindo o padeirão Deve ter se tosado, caprichado em maçã E fios da exocu na gaieta, comidinha até adotar E a galera dança E um beijinho, com o peixe do couro, junto com o tatuco E o fome do gol, vem magual, vem caia de arroz doce E o fome do gaieta, com o peixe do couro, junto com o xixi desse jogo Tão pedindo o bandeirão, tão pedindo o bandeirão, tão pedindo o bandeirão Um gaieta de se tosado, caprichado em maçã E fios da exocu na gaieta, comidinha até adotar Tão pedindo o bandeirão, tão pedindo o bandeirão Um gaieta de se tosado, caprichado em maçã E fios da exocu na gaieta, comidinha até adotar E o bolso O bolso Tiago Carcés O bolso Bolo Pra dançar Eu tinha medo de encontrar e ser reincidente Pra queixar de novo como antigamente Eu recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tinha certeza que a dúvida acabou Porém mas tô rindo doeu mas vazou Você está viva mas vou ver pra mim Já tá certo No emendo das juras que você